Os pais me abandonaram quando eu era pequena, então sempre fui muito sozinha. Eu comia o que achava e ainda dividia com os outros. E eu nunca tinha algum lugar para dormir, então eu dormi em qualquer lugar. Pelo menos essa foi a história que eu contei para a minha sétima família adotiva. E essa família não vai ser a última. Apenas uma carta pode revelar muitos segredos, principalmente aquelas que nunca foram lidas. E essa foi a última carta que minha avó escreveu. Meu amor, essa será a minha última carta. Quero que saiba que não foi fácil ir embora. Pensei várias vezes se era o certo, mas você merece ser feliz. E sei que criou a nossa filha da melhor forma possível, enquanto eu vivi meu sonho. E deu tudo certo. Eu tive minha famosa loja de roupas. E apesar de ganhar dinheiro todo mês, tem muito mais guardado. E ele é todo o seu e da nossa filha. Você deve estar pensando, por que estou falando isso? Mas é que meus dias estão contados. Descobri que estou com uma doença cardíaca. Quem diria, né? Que apesar de tudo isso, meu coração me mataria. Mas estou satisfeita com a vida que tive. Assinado, JF. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Abrir a porta da igreja com certeza foi a parte mais fácil. A mais difícil. Ia-se achar o caderno sem que ninguém nos pegasse. Tá, agora a gente tem que procurar o caderno. Até que foi mais fácil do que eu pensava. Acho que isso aqui... Realmente era o caderno. A igreja era tão pequenininha que foi muito tranquilo achar ele. Mas dentro dele tinham muitos nomes. E eu não sabia o da minha avó. Então eu teria que ver com quem meu avô casou. Achei! É Renata Silva Ferreira! Mas claro, como era eu que estava nessa missão, algo tinha que dar errado. Mas a sorte estava do nosso lado. Deu tempo de se esconder. O grande problema é... A igreja é muito pequena. Então não tem como saber se a pessoa vai ou não vai onde a gente está escondido. Mas a única coisa que passa pela minha cabeça é... Qual seria o pior cenário possível se alguém pegasse a gente escondido no altar? Estava dormindo tranquilamente. Até que... Ei! Você tem que acordar agora! Não vou acordar agora não! Tô cansada. Amanhã tem que acordar cedo. É... Tem algo maligno que tá te observando dormir. Acorda! Minha vizinha era cega. E todos diziam que ela era uma vidente e que sabia de tudo. Oi! Eu sou sua vizinha e eu queria saber se você podia ver meu futuro. Ah é? Você não vê nada? Nossa! Como você é engraçada! É porque eu sou cega, né? Aí eu não consigo ver o futuro. Isso faz sentido. Só te digo uma coisa. Cuidado com o chão. Eu nem liguei pro que essa velha maluca falou. E fui embora. Mas na hora que eu estava saindo eu caí. E quebrei meu pé. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício. Meus pais vivem tentando dizer que ele está doente e que não é uma boa companhia. Mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo. Porém com o tempo ele ficava cada vez menos. E menos. Meus pais diziam que não tinha jeito. Era sempre a mesma coisa. Meus pais acordavam arranhados. E tinha coisa quebrada pela casa toda. Olha, seu irmão é muito esperto. Os médicos sempre acham que ele está pronto pra reabilitação. Mas você vai ter que se acostumar. Porque ele não vai mais voltar. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício. Porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar. Eu sou nova na cidade. Só tenho um problema. Eu não falo. Ou pelo menos é isso que todos acreditam. Vaza áudio da assassina mais procurada do país. E essa é a minha história. Por enquanto. Era de madrugada quando alguém bateu na porta. Nossa, parecia que ela saiu de um filme de terror com essas roupas estranhas. Você quer entrar? Uhum. Eu deixei ela entrar e ficamos conversando na cozinha. Ela parecia ser muito legal. E nada como um filme de terror. Então eu decidi fazer uma proposta pra ela. Eu tenho um estoque de bebida lá no porão. Vamos lá. Parece um pouco imprudente pro porão com uma desconhecida. A bebida tá lá no fundo do porão. Pode pegar. Foi quando ela chegou perto do barril que olhou pro chão. E viu os ossos lá. E eu tranquei a porta. Minha casa vivia cheia de pedreiros. Porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tem. Um segundo. Tá aqui uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Ah. Ah, você achou que era pra você? Ah. Mas o barulho da construção era muito alto. Então eu sempre precisava ouvir música pra me distrair. Então eu abri a Resso. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de três meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Ah, e me deu muito sono. E tô dormindo em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra tá completa. Eu terminei de passar o gesso. Meu pai chegou de férias. Mas ele começou a me ignorar. E trouxe uma mala estranha. E deixou ela jogada em um canto. Depois disso, se passou uma semana e ele não falou nada comigo. Então eu fiquei tão brava que decidi abrir a mala. Mas fiquei chocada ao ver meu corpo sem vida dentro dela. Eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito. Mas agora eu lembrava de tudo. Quando éramos pequenos, nossos pais nos entregaram para o experimento de governo. E o remédio era a fórmula da juventude. Que controlava parte das nossas mentes. E tirava a possibilidade de ter filhos. Nós vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira. Eles nos davam a falsa sensação de liberdade. Enquanto éramos apenas peças de uma máquina. Meu cachorro morreu. Então eu decidi revivê-lo. Eu não poderia viver sem ele. Deu certo. Eu estava tão feliz. Mas com o passar dos dias, comecei a perceber que ele estava agindo de forma estranha. Até que foi o estopim. O olho dele ficou vermelho aos poucos. Eu pensei em várias formas de me livrar dele. Mas ele se parecia tanto com o meu melhor amigo. Que eu não consegui. A única solução era trancar ele no porão. Ir lá às vezes. Pois não? Você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer. Mas eu não posso jogar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Ah sim, ahn... Seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. É, como chama esse gato? Que gato? Oi? Tô brincando, ele chama Lúcifer. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu. Vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora, está tão cedo. Queria cancelar a estadia de hoje, por quê? Por quê? Outubro. Mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouve música boa, mas por isso tem Arreço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, Arreço tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os efeitos de Halloween que não percebem o que é de verdade ou não. Na minha família não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins. Mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai que raiva, odeio isso. Não sei de onde você tirou essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer a sua avó. E a mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros. E coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança. Mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama. E eu coloquei a mão pra pegar. Mas senti algo macio. Então precisei olhar. E puxei tudo que tava lá embaixo. E quando eu vi era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem. Eu fui ouvir música na resso pra distrair. Então eu abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual que tem um mês de testes de dados eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama. O boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que... Não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você tava certa. Eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu. Mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço! Que palhaço! Que palhaço! Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora sem olhar o que tem dentro. Tá bom. Eu fiz o que ela me pediu. Mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso eu voltei a fazer novos amigos no litmete. Até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz com o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito então. Nem precisa. Você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova. Tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar. Toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas. E realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro? Eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Eu tenho 6 graus de miopia. Eu não enxergo nada sem a gente de contato. Um dia eu estava tirando elas e lembrei que esqueci de pegar água. Então eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então eu apertei os meus olhos e vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu estava descendo as escadas, eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela. Mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu e eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco. Mas ele me lembrava muito. O que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz duas semanas. Então eu peguei um colar. Mas eu tenho certeza que era da minha prima. Que também desapareceu. Que isso filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente. Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode tá falando sério. Da mais saia de casa se você já tiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi... Oi, vamos sair? ...era meu namorado me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta! Eu tô te falando. Não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você é de vir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como eu era temosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu achei seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga. Mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou. E me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? Shhh. A gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo, o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você tá aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Minha irmã mais nova tem agido muito estranho intimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias, eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha, irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Hum, sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto. E tranquei a porta. Depois de toda essa confusão, eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a resso e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na resso. E com o prêmio, eu coloquei na alta qualidade. Usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela. Eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela se contou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa sua tia e você já tá implicando com ela? Quê? Não, ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não. E como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela. Arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Eu sou uma fotógrafa e comprei uma câmera em uma loja de artefatos. Não aceitamos devolução. Não aceitamos devolução. Nem liguei, ela estava barata. Eu usei ela em uma sessão de foto para a cheira. Estava dando tudo certo, mas aquela câmera era muito estranha. Parecia que ela tinha vida própria. Mas as fotos ficaram ótimas. Então eu decidi tirar uma foto minha com ela. Só tinha um problema. Quando eu revelar as fotos tinha algo escrito. Sessenta e sete anos. Dezessete anos. A câmera revelava quanto tempo a pessoa tinha de vida. Mas quando chegou na minha foto... Cinco minutos. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você. Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e pede algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito. Eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as duas salas do Geisha Impact. Sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva. Então eu já fui jogar o hockey de mesa. E obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha. No Totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF. Eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios. Mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênios que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável. Eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada. Eu joguei um pouco de Geisha Impact lá na sala. Já que Geisha Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de dois irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim tinha um goba gigante que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho. Então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera. Não foi só o sonho. Eu realmente fui convidada pela Geisha Impact. Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade pra ter sentimentos. Eles me levaram pra um laboratório. Por que que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem. Porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim a gente vai perder dinheiro. Então agora toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório. Eu não sentia mais nada. Você acredita mesmo que piratas não existem hoje em dia? Eu vou te contar uma história. Eu me chamo Luffy. Eu me fio dentro dos ricos. Conheço seus navios. Desfruto do bom e do melhor. Quando eles já me consideram uma deles. Eu dou o meu sinal. E meus homens saqueiam tudo. E vamos para a próxima aventura. Depois disso tudo. Eu só tenho uma pergunta. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer. Ficamos presos em um ponto fixo da terra. O meu foi a praia. Mas eu não lembrava de nada. E nem ninguém. Então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu. Ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha a intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia. Mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão. Mas eu salvei outra vida. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens. Até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa terem o bilhete dela. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premunição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa. Mas eu estava sozinha. Então que bom que você está aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo para ir para casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então atraquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Você já ouviu alguém te chamando, mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada, precisava relaxar. Antes de ir, eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas para relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri para a especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Ah, isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu estou em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você, eu não voltava mais lá. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem. Até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles. Em todos os lugares. Mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram. Mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez tivessem ido viajar. E não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Até que lembrei de algo. Olha irmã. Eu sei que você está muito doente. Mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo sem não melhorar. A gente sabe que você é para um lugar melhor, tá? Eu não quero ir para um lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Papai Noel. Todos sabemos que é apenas uma lenda. Mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele. Mas não como um bom velhinho. Mas sim como uma figura que atraía as crianças para a floresta. E elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei para essa cidade para escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente. E acabei me transformando nele. Espera. Isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa. Mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Quem é você? Eu sou você. Hã? O governo tem feito clones de vocês enquanto dormem. Nós trabalhamos a noite inteira. Assim eles ganham mais dinheiro. Mas por que você me acordou hoje? Porque isso é muito... Desumano. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Qual o seu plano? Eu sei como desativar o gás, mas eu preciso que você vigie enquanto eu faça. Tá, bora. Seguinte, eu preciso que você vigie para ver se não está chegando ninguém. Tá bom. Tá bom? Vigio. Agora me passa a ferramenta. Essa daqui? Uhum. Essa mesmo. Conseguiu? Uhum. Daqui a três minutos todos os clones vão ser desligados. E daqui a uma hora todo mundo vai acordar. Uhum. Conseguimos. Em todos os dias das crianças, aparecia uma velhinha no meu quarto. E ela ficava lá, apenas me olhando. Olha, filha, não liga pra ela. E jamais converse. Mas mãe... Apenas isso, filha. Eu não entendi o porquê dessa velha. E ela me dava muito medo. E com o passar dos anos, ela ficava cada vez mais estranha. E chegava mais perto de mim. Então eu decidi conversar com ela. Ei, por que você vem aqui todos os anos? E no dia das crianças? Os seus pais nunca te contaram sobre mim? Não. Só pediram pra nunca conversar com você. Claro que pediram. Eles não queriam que eu te contasse a verdade. Em um dia das crianças, quando você era muito pequena, eles te deram uma flauta de presente. E você ficou muito feliz. Até que você viu a sua babá de costas e enfiou a flauta tão forte nela que saiu do outro lado. Não, mas eu não tenho culpa disso. Eu era só uma criança. Você está certa. A culpa é dos seus pais. Eles precisam pagar. Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão pra ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro. E sem dúvidas, o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos. E eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão pra ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo o meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente, mas... Eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia. Mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E pra piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. E a prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi, eu estou tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela pra dentro de casa. E tudo que ela não conversava, eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achá-la bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no uno, ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Come 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci pra ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti. Ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você está expulsando a nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim. Nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam o post-it espalhado pela casa. Seu nome é Amanda. Essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. No meu mundo, todas as superstições são verdade. Só que meus pais eram muito maus comigo. E ainda me faziam de empregada. Então eu decidi virar o chinelo pra minha mãe falecer. Só que nada aconteceu. Até que chegou uma ambulância na casa da vizinha. Eu achei o sapato. Pelo menos agora você sabe quem é sua mãe de verdade. Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu tô legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza, só realiza logo. Ok. Deu certo, mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há quatro anos. Agora, você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco. Essa maluca já tá delirando. Quanto que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava pra ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois nos aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar pra ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saia de lá. Então ele me disse que saiam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. A intercambista que meus pais tanto falaram chega. Mas ela era bizarra. Ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu. Só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa pra minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. O serial killer, na verdade, era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante detetive. Eu não deixava raço porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar. E me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse dois litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de três meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar um litro e meio do corpo. Então eu escrevi essa informação mais rápido que pude e ela publicou em menos de duas horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente, o necrotério demora seis horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar. Eu estava mexendo nas coisas antigas da minha falecida avó. Até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele. E ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Um bombom da inveja? Não. Sabor de matar? Esse. Essa era a minha receita preferida quando eu era pequena. Mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei ele. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava. Verdade absoluta. E eu só vi ela usando uma vez. Foi quando meu avô estava no hospital. E foi o último desejo dele antes de partir. Então eu precisava experimentar ele. E ver quão bom ele era. Eu terminei a receita. E quando eu fui experimentar, o telefone tocou. Então eu fui atender. Não era nada de muito importante. Mas eu conversei no telefone por um tempinho. Até que... Quando eu voltei para a cozinha, parecia que alguém tinha mexido na minha panela. Até que eu olhei para o chão. Era meu irmão. Ele estava desacordado e parecia que tinha provado a receita. Então foi por isso que minha avó escondeu os livros e o ingrediente. Meu pai sempre me falou para dormir com a luz acesa. Ele dizia que eu devia ter medo do escuro. Porque não conseguíamos ver o que existe nele. Nunca tive um problema com isso. Até que um dia eu briguei muito feio com ele. E decidi dormir com a luz apagada. Mas eu tive um sonho muito estranho. Alguém estava me observando dormir às três e três da madrugada. E essa pessoa chegava cada vez mais perto. Mais perto. Até que eu acordei. Mas o relógio marcava as três em ponto da madrugada. Pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel por ter o cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E para ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na Pepe Deasy. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e bum. Perfeito. Eu aproveitei e mandei o vídeo para todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito. E colei na escola inteira. E todos amaram. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama. Mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama. Mas não funcionou. E ela também me dava comida. Mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia. Ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho. Mas vi como uma oportunidade. E saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar para alguém. Como eu não tinha percebido. Ela tirou o telefone da tomada. Você não está gostando da minha companhia? Não é isso. É que... É a minha comida. Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo. Você está com medo? Eu estava morrendo de medo. Mas ela não poderia saber. Por que você não teve medo de me matar? Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então, é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago para isso. Você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz as de meia-noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar para ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno para ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade, é o que ela? Como hoje é seu aniversário, você pode fazer uma pergunta e um desejo. Ele estava segura na mão dela quando deveria ser meu. Ih! Sim. E agora, qual o seu desejo? Eu quero que ele seja todo meu. O corpo já está lá fora. Hã? Como assim o corpo? Opa! Você devia ser mais específica nos seus desejos. Eu quero que minha família continue perfeita do jeito que ela é. Nossa, esse desejo foi péssimo. Quem é você? Então, isso não importa. Eu só vim te mostrar como sua família perfeita é atrás das cortinas. Vem comigo. Tá bom. Vamos começar com seu queridinho pai. Que te queridinho não tem nada. Eu só acho que ele não ama tanto sua mãe assim. Isso nem é tão chocante. Agora vamos para sua mãe. Ela não pode te ouvir. Agora vamos para o próximo. Seu queridinho irmão. Ai, você é dramática. Agora junta a família perfeita para a gente tirar uma foto. Fica bem pertinho do seu irmão. A foto ficou perfeita. Eu quero que minha família seja perfeita. Vem irmã. Vem ser perfeita com a gente. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos para ir para casa. Para entrar no rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias para fazer novas amizades. Oi. Qual que é seu nome? Meu nome é Enzo. E o seu? Meu nome. Fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo? Por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você está sozinha em casa. Sim. Olha a mensagem que eu estou te mandando no chat. Trânsito no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar para a polícia. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial. Cria que há laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era para ninguém saber disso. Mas estamos testando uma nova tecnologia. Mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para o atendimento especial. Era o Miguel. Meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar a sua vida. Eu sei que você está acordado. Você vai sentir tudo. Mas você vai sobreviver. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea. Mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela três dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não. Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama. Ou ao amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho novo. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas, mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Durante a noite eu tive um pesadelo e acordei. Quando eu olhei para o relógio, eram as três horas da manhã. Mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo, eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu estava me preparando para mandar memes para ele pelo Live Pick. Até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo. Hã? Por que você tirou uma foto minha dormindo? Foto? Do que é que você está falando? Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Tera Box. Porque ele tem um Tera de armazenamento grátis. E ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem. Até que o dia eu recebi uma proposta inusita. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas para isso, eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria o do Tera Box. Mas fizeram uma proposta e recusava. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Amiga, o que você queria fazer? Isso, pode andar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que pisilou fora para entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento. Que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso. Mas é sério, você não sabe o que estava lá querendo entrar. Não tinha nada ali. Olha, entra, pode entrar. Você é bem-vindo. Mora aqui na sua casa. Viu? Não aconteceu nada. Agora... O que você quer ver? Amiga, olha... Obrigada pelo convite. Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho. Mas mesmo assim, decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então, eu vim em você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Hum... Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação. Você não é vidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não, eu não estou com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só para você. Vingança. Você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então, eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles. Então, eu completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era o menino que estava comigo quando éramos mais novos? Hum, sou eu. Sabia. É... Mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse. Então, eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu vi ela como uma irmã. E dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Hum, acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal. Estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete. Os esmaltes. E o pior. Uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro. Mas eu ouvi que ela estava chegando. E sentei no meu lugar. E ela trouxe dois copos de água. Mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah não. Eu prefiro sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não. Você vai tomar congelo até não sobrar nenhuma gota. Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia todo conversando com a televisão. Ela só saia de casa seis horas e voltava às sete. E eu sei que eu não deveria. Mas um dia eu decidi invadir a casa dela para ver o que ela tanto fazia. Mas sem querer eu perdi o horário e ela acabou chegando. Então tive que me esconder no armário. Quê? Alguém entrou na minha casa? Onde ela está? Com quem ela está falando? Eu achei que só tinha nós duas aqui. No guarda roupa? Perfeito. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei cinco horas da manhã. E decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama não. Acabei de chegar do trabalho. Eu não estou entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim. Por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem está me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade. Eu só vou fingir que estou dormindo. E esperar para ver quem está fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você está acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr para minha mãe. Eu gosto de me hospedar em quartos de hotéis que ocorreram assassinatos. Geralmente eu vou com acompanhante, mas dessa vez foi diferente. Eu estava sozinha. Eu ficava analisando cada detalhe do quarto. E pesquisando a sua história. Esse quarto era de uma menina que se hospedou no hotel. E acabou sendo assassinada. O mais estranho é que não acharam vestígios que outra pessoa esteve no quarto. Tá bom, isso está bizarro demais. Eu vou dormir. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocavamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim só sobrava o sal e as energias negativas. Que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar. E fofocamos a tarde inteira. Até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com o sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe. Por quê? Não. Sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo está vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecado em seus crimes na forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrever e escreveu da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Era uma noite silenciosa quando alguém bateu na minha porta. Mas eu não estava esperando ninguém. E quando eu abri, era quem eu menos esperava. Pois não? Eu vim buscar uma alma. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não faz isso. Meu filho acabou de nascer. Você não vai me deixar entrar? Você sabe que não tem como fugir da morte. Apenas... Evitá-la. Eu sabia que ela estava certa. Então não teve outra forma. Eu tive que deixar ela entrar. Apesar de achar que não era a hora. Antes de eu ir, eu posso fazer uma ligação para minha mãe? Meu filho não pode ficar sozinho nessa casa. Não precisa. Eu não vim buscar você. Eu vim buscar... Eu vim buscar... Ele. Quê? Você lembra que eu te falei que não tem como fugir de mim? Só me evitar? Então, seu bebê estava engasgando. Mas você não percebeu por que estava no celular. Escolhas têm consequências. A gente só não consegue lidar com elas. Já faz uma semana que minha irmã sumiu. E meu pai achou um bilhete que dizia... Te odeio, pai. Fugi de casa para sempre. Foram quatro tentativas, mas eu finalmente consegui imitar a escrita dela perfeitamente. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Eu estava olhando as câmeras de segurança da minha casa, quando vi meu pai. E ele olhou diretamente para a câmera. E estaria tudo bem se ele não estivesse morto há dois anos. Ele me mandou uma carta falando que é para a guerra. Mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos, que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... Não, com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me resta esperar embaixo dessa árvore. E pesquisar sobre viagem no tempo. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. É, ela está ali, ó. Ali. Uhum. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui viveu uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele. Depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu. Por que você está aqui? Moça? Onde que ela está? Olha ali no chão. A moça dá foto é igual a que estava contando a história para a gente. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase reconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah é? Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela. Porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento. Mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Eu estava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai! A minha voz! Olha só! Sua voz está muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Oh! Você está loura! Não só isso. Você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto! Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual a sua. E agora o meu rosto. Que bizarra! Agora a sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero! Então vai ter que ser do meu jeito. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Tem algo de errado. Sua irmã não está no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela está sim. Eu fui no enterro dela ontem e eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero uma irmã viva. Você tem certeza? Eu estou te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanta sua falta. Ah, nossa. Você está toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas está tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa para te contar. E daí para frente foi só para trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda para se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Rezo para ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Rezo. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado. Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas espera. Como ela entrou no banheiro se ela está no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui para o mundo dos mortos. Então a vida estava certa. Minha irmã não foi para o mundo dos mortos. Porque ela sempre esteve do meu lado. Luma, o corpo da sua irmã está aqui no chão. Por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui. Você desenterrou ela. Isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem impulso de novo. Então, a Vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia noite. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Infelizmente, vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, ficam nos quites. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores. Mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023, não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano, eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então, decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer. A não ser comer. Assim, ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comeu doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então, eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Todas as noites eu escutava ranhões vindo de um vidro. Mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então, olhei em todas as janelas e portas de vidro. E não achei nada. Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? É, talvez ela não fosse tão fofa assim. Mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo, eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava de uma boa, porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por quê? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você está batendo nessa casa? Ela está abandonada há anos. Bizarro. Quê? É. Além dessa casa abandonada, está ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então está explicado porque eu nunca vi os pais dela.